Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Arthur, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Continuação do tema, razões trigonométricas, né? São seno, cosseno e tangente. Essa é a terceira parte. Essa aula eu vou dedicar mais a exercícios, para praticar mais o que foi aprendido. Para determinar a altura de um edifício, uma pessoa mediu a partir do ponto P, o ângulo indicado na figura. O ponto P está localizado a 40 metros do edifício. Vamos ver aqui a figura. Então, o ponto P é esse aqui, né? Que é a distância de 40 metros do edifício, do prédio. Desprezando a altura dessa pessoa, determine a altura do edifício. Então, quando o exercício fala desprezando a altura, no resultado final, nós vamos encontrar isso aqui, nós não vamos acrescentar a altura da pessoa que está observando, certo? Então, vamos lá. Desprezando a altura da pessoa, né? Determine a altura do edifício. Sempre aqui, o ângulo formado com qualquer coisa reta, 90 graus, então sempre vai formar um triângulo retângulo. Vamos chamar aqui de X, essa altura aqui, certo? Esse aqui na frente é a hipotenusa. Esse lado aqui, em relação ao 37 graus, é o cateto adjacente, porque ele está encostado no ângulo, né? O cateto adjacente é o que o ângulo sente. Então, o cateto adjacente. E esse X aqui, em relação ao 37 graus, é o cateto oposto, certo? Nós vamos trabalhar com o cateto adjacente, que tem a informação do 40, com o cateto oposto, que é o X que eu vou encontrar. Com a hipotenusa, eu nem vou mexer, porque não tem informação nenhuma para a gente. As três fórmulas são essas. Então, a fórmula que tem cateto oposto e adjacente ao mesmo tempo é a tangente. Então, vamos substituir os valores. No lugar do alfa, eu vou colocar 37 graus. No lugar do cateto oposto, eu coloco o X. E no lugar do cateto adjacente, eu coloco 40. Vamos procurar ainda naquela tabela, que foi falada na aula anterior, que vocês têm aí. tangente de 37 graus, 0,754. Então, no lugar do tangente de 37, coloco 0,754. O 40 aqui está dividindo. Embaixo é uma divisão, uma fração. Vai passar para cá, fazendo uma conta de vezes. Então, 0,754 vezes 40, que vai dar 30,16. Trocando os dois de lado ao mesmo tempo, X é igual a 30,16 metros, que é a altura do prédio, desprezando a altura da pessoa que está observando o prédio. Então, a resposta é essa aqui. Usando os valores da tabela de razões trigonométricas, determina as medidas aproximadas dos ângulos agudos do triângulo retângulo. Então, agora é o contrário. Nós vamos usar as razões trigonométricas para encontrar o valor dos ângulos. Lembrando que o ângulo agudo é ângulo menor que 90 graus. Então, todo ângulo menor que 90 graus é agudo. Então, eu tenho esse triângulo, certo? Vamos encontrar aqui o ângulo do vértice B, que é esse aqui. Poderia começar com esse aqui, que não faz diferença. Esse 10 centímetros em relação ao vértice B, como ele está encostado, é o cateto adjacente. E esse aqui, o 11,5, como ele está na frente, é o cateto oposto. E esse lado grandão aqui, como ele está na frente do ângulo de 90, é o lado maior, é a hipotenusa. Só que nós não vamos mexer com ele, porque ele não tem nenhuma informação para a gente. Nós vamos mexer só com o cateto adjacente e com o cateto oposto. Então, a hipotenusa, que eu já falei. As três formulinhas. Aqui tem cateto oposto e cateto adjacente e a tangente. Então, vamos substituir os valores que eu tenho. O cateto oposto é o 11,5 e o cateto adjacente é 10. Eu quero descobrir esse ângulo alfa aqui. Então, vamos fazer a divisão. 11,5 dividido por 10 dá 1,15. Certo? Como é uma divisão por 10, eu pulo o número, eu ando com a vírgula, o número para a esquerda. Certo? Porque é um zero só. Então, vamos ver qual ângulo que a tangente é 1,15. Então, já vou olhar para o resultado aqui. É esse aqui. Mas vocês estão vendo que é 1,150? Esse zero aqui no final não conta. Então, 1,150 é a mesma coisa que 1,15. Certo? Então, vamos ver o grau. 49 graus. Certo? Então, o alfa vai valer 49 graus. Que é o ângulo do vértice B. Agora, vamos calcular o ângulo do vértice C. Tem dois jeitos de fazer. Que é pela razão trigonométrica, né? Seria tangente também. Mas dá para fazer também pela soma dos ângulos internos do triângulo. Os ângulos de dentro do triângulo, né? Que os três somados, a soma dos três, do x que eu quero encontrar, do 49 graus com 90 graus, que é esse ângulo aqui de 90, vai dar sempre 180 graus no triângulo. Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, eu encontro o valor de x. Então, 49 mais 90, 139. Passo o 139 para o lado direito do sinal de igual, para deixar o x sozinho, vai trocar a conta, uma conta de mais, vai ficar uma conta de menos. 180 menos 139, 41 graus. Encontramos o valor do ângulo do vértice C, 41 graus. Exercício 3. Para avaliar a altura de uma grande árvore, uma engenheira florestal instalou o seu teodolito em uma clareira de onde pudesse avistar o topo da planta. Usando uma trena, ela mediu a distância do aparelho até a árvore, que deu 56 metros. Em seguida, ajustou o teodolito para determinar o ângulo de visão. A partir da posição do aparelho, em relação aos pontos A, que é o topo da árvore, e B, que é o ponto do tronco que estava à mesma altura do aparelho, como indicado na figura, que é essa daqui. A medida obtida para esse ângulo foi 33 graus. Então, esse é o teodolito, é o aparelho que os engenheiros usam para encontrar o ângulo, encontrar as distâncias também. Com a trena, ela mediu que da árvore até o teodolito deu 56 metros, certo? Sabendo que o teodolito estava sob um tripé de 1,6 metros de altura, qual é a altura da árvore? Aqui deu as informações do seno, cosseno e tangente de 33 graus. Certo? Isso aqui é o seguinte. Como ele falou, o exercício falou a altura do teodolito, que é 1,6 metros, vai ter que considerar. Então, depois que encontrar o valor... Vou voltar aqui o slide. Quando encontrar esse valor aqui, do ponto A até o ponto B da árvore, depois vai ter que somar com 1,6, que é a altura do teodolito. Porque, estavam vendo? Não é a altura da árvore, é a altura desse ponto B aqui. Falta esse pedacinho. Esse pedacinho é a altura do teodolito. Que é 1,6 metros. No exercício, quando nós não temos a tabela, quando nós não podemos consultar a calculadora, o exercício vai dar o valor dos três, do seno, cosseno e tangente. Aí o que vocês vão saber é identificar qual usar. Qual dessas três vão usar. Então, aqui. Essa altura da árvore em relação ao 33 graus, como está na frente do 33 graus, é o cateto oposto. Vou chamar de X. Esses 56 metros, que é a distância do teodolito até o ponto B da árvore, é o cateto adjacente. Ele está encostado no ângulo de 33 graus. Então, cateto oposto, cateto adjacente. A hipotenusa aqui a gente não vai usar porque não tem nenhuma informação. Então, a fórmula que usa o cateto oposto e o adjacente é a tangente. Tangente, cateto oposto, CO sobre CA. Então, no lugar do alfa, eu coloco 33 graus. No lugar do CO, eu coloco o X. No lugar do CA, 56. O exercício deu as informações, né? Então, nós vamos pegar essa daqui. A tangente. Então, no lugar do tangente 33, coloca 0,6494. Agora, passo 56 para cá, fazendo uma conta de vezes. Então, vai ficar 0,6494 vezes 53 é igual a X. Fazendo a continha, vai dar isso aqui. 36,3664. Trocar os dois de lado ao mesmo tempo. Quando eu faço isso, não altera nada o sinal, porque é ao mesmo tempo. Agora, está muito grande esse número aqui, depois da vírgula. Eu vou aproximar ele. Eu vou aproximar para uma casa decimal. Certo? Aqui tem quatro casas, eu vou aproximar para uma só. A regra é o seguinte, sempre eu olho o próximo número. Se o próximo número for 5 ou maior que 5, eu vou apagar todos esses outros 3 e vou acrescentar 1 aqui no 3. Então, vai ficar 36,4. Aí, lembrando a aproximação. Se o próximo número for 4 ou menor que 4, eu só apago. Se fosse aqui, por exemplo, 4 no lugar do 6, seria 36,3 e não 36,4. Então, aqui nós encontramos parte da altura da árvore. Agora, tem que somar com a altura do teodolito, que é 1,6 metros. Aqui está a figura da árvore simplificada, mais limpa. Essa aqui é a altura do teodolito. Então, a altura da árvore vai ser o 36,4, que nós encontramos aqui, que é a distância do A até o B, mais 1,6 metros da altura do teodolito. Então, a altura da árvore vai ser 38 metros. Então, a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de fazer as atividades. Um grande abraço e fiquem com Deus.